Salve nação cibernética, tá tudo beleza com vocês? Porque comigo tá tudo na boa Anjico falando e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez, atendendo a muitos pedidos Eu vou trazer o jogo Eudotrunk Simulator 2 O jogo disponível para os assinantes da Steam Quem tem a conta da Steam, né? Pode comprar o jogo Lembrando que é o jogo original, tá? Não é jogo pirateado, é jogo original Então, pode baixar lá, comprar o jogo, né? E se divertir, porque é muito massa Galera, no último vídeo, eu havia pedido para vocês comentarem Se vocês queriam Eudotrunk Simulator E a maioria pediu que sim A maioria disse que sim Que é vídeo de Eudotrunk Então, sem delongas, vamos lá para a gameplay Antes disso, solta a vinheta Tá na hora de agir Vamos nessa Muito bem, vamos lá então Vamos começar a brincadeira aqui Vocês estão vendo que eu tô com o pisca-alerta ligado? O caminhão tá desligado O caminhão tá desligado Eu tô em um processo, galera De uma carga, tá? De entrega da carga Tá? É, então Vamos lá, vamos começar a dar partida aqui no caminhão Lembrem que eu tô usando o controle de Xbox One, tá? Tô usando o controle de Xbox One, ó Vocês estão vendo aí Então, vamos lá Vamos deixar a enrolação da partida no caminhão E vamos sair daqui Porque eu tô num lugar que É uma área de escape É um acostamento Então, vamos nessa Vamos lá da partida no caminhão Vamos soltar o freio de mão aqui Desligar o pisca-alerta Seta pra esquerda Primeira marcha Já soltei o freio de mão Vamos olhar o retrovisor Vamos ver se não vem ninguém Bom, tem o caminhão vindo aí Vamos esperar O caminhão passar Então, vamos andar aqui devagarzinho Bom, vamos sair que a gente tá esperando Vamos lá Tira a seta E vamos lá, galerinha Vamos lá Essa viagem vai ser longa, hein Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu o último vídeo do New Super Mario Bros. Wii Tá muito massa Eu garanto que se você gosta de Mario Ou gosta do meu trabalho Certamente vai gostar dos vídeos do New Super Mario Bros. Wii Tão sensacionais, cara Tá bem massa Eu recomendo que vocês assistam Vamos lá Vamos lá Cautela Vamos tentar, cara Não Extrapolar os limites, né Tentar não extrapolar os limites de velocidade Eu não sou Um bom Não sou um mau condutor Eu não tenho carteira de motorista Tá Mas como isso aqui é um jogo Ele tem que se comportar Como se estivesse na vida real, né Então vamos lá Um salve pro meu grande amigo Júlio Do canal Doutor Volante Ele que tem um canal, galera Tá muito legal o canal dele Inclusive o link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo E vai estar na tela final também Ó, vamos dar ritmo aqui, velho Porque senão a gente não anda, né Será que a gente tem que ter uma distância significativa, né Eu tenho que parar, cara Num acostamento Acostamento não Eu tenho que parar num estacionamento Pra poder descansar, né Porque já tá vermelho ali O símbolozinho da cama O símbolozinho de cama já tá vermelho aí, velho Então vamos lá Vamos dar uma distância aqui, velho Já tá apitando aí, ó Vamos dar seta pra esquerda Vamos passar esse bandrão aqui Porque senão ele não vai deixar a gente ir embora, velho Uma seta pra direita Eu vou dar seta Já vou vir pra cá Eu vou permanecer na seta Eu vou entrar aqui Vamos diminuir a velocidade Tira a seta A seta desarma A seta desarmou Porque eu desarmei Vamos colocar a seta de novo Vamos lá Vamos ter que passar pro dentro do posto Eu não vou precisar abastecer Mas vamos lá Vamos botar a seta aqui Vamos olhar, cara Onde tem ponto de estacionamento O ponto de estacionamento Eu tô vendo É lá na frente Então vamos Tirar a seta aqui Fica lá na frente, cara Vamos ver se a gente consegue chegar por aqui Não é aqui, ó Vou botar a seta Cuidado pra não subir na calçada Seta Freio Embreagem Para Vamos ver Se tá certa Que não tá certa A carroceria não entrou, cara A carroceria não entrou Bom, eu acho que isso aqui, cara É um ponto de distância O que eu tô vendo aqui Ou Ou então eu tô no lugar errado É, eu acho que eu entrei no lugar errado, velho Não era aqui, não Tá tudo bem Bom, vamos Tentar sair daqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a carroceria Vamos tirar a carroceria Vamos Vamos dar uma rézinha aqui, velho Calma que eu vou voltar Pra pegar a carroceria Vamos dar uma ré aqui Claro que ele vai olhar pra trás, né Deixa eu olhar pra outra câmera Tô dando um ré aqui, galera Por favor, tá Não faça isso na rua Tá Eu só tô dando ré aqui, galera Pra poder descansar Eu tô precisando descansar, cara Beleza Vamos lá agora, então Buscar a nossa carga Que tá ali Vamos botar a marcha, né Vamos lá Seta Tragem Depois vamos devagar Devagarzinho Devagarinho Cara, eu recomendo vocês não fazerem isso que eu tô fazendo, tá Só tô dando ré, galera Porque eu errei o ponto ali E eu precisava descansar Devagarzinho aqui Devagarinho Calma 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 Vamos devagar Pra que não tenha nada aqui Vamos lá Vamos Vamos botar a carga de volta aqui Aqui pra frente Beleza Beleza Tá chegando aí no lugar Vamos copar a carga Beleza Vambora Vamos ver o voo aqui Todo pra cá Agora dá pra gente poder ir embora aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vagazinho Agora no retribuidor Seta pra esquerda Pra dizer Pra Informar Que a gente tá saindo do Poço Ali, né Vamos embora Cara Essa viagem É longa Cinco horas De viagem Aí Enfim Né Vamos lá Vou fazer uma viagem Só Galera Porque senão Vai ficar um vídeo Muito longo Claro Claro que depois Eu vou É Depois De esse vídeo Depois Dessa entrega Eu vou Parar Né Em um lugar Aí Pra pegar A próxima Entrega E aí Galera Essa série Do Oltrack Só vai Continuar Ela Só vai Continuar Se vocês Quiserem Então Vocês Deixem Nos comentários Se vocês Querem Que eu Continue Fazendo Gameplay De Oltrack Coloca Aí Hashtag Mais Errotrack Simulator Hashtag Mais Oltrack Tá aparecendo Na tela Aí Vai Lá Comenta Lá E Se esse vídeo Aqui Pombaço Esse vídeo Aqui Dê 25 Likes Né Ou Um Pouquinho Menos Eu Vou Trazer Se eu Perceber Que a galera Tá gostando Eu Trago Mais Oltrack Simulator Bom Eu Vou Me Posicionar Direito Aqui Porque Eu Estou Fora Pronto Estou Certinho Para Controlar Caminhão É um Problema O Problema É controlar Caminhão Cara Vamos mudar Ritmo Aqui Vem 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 Se não Opa Demite Velocidade Ficar Prestando Atenção No Medidor De Velocidade Está Excedendo Um Pouco O Limite Agora Eu Vou Tirar Um Pé Voltou Para Velocidade Normal E Vamos Vamos Dar Sequência Aqui A gente Tem Ainda Muito Tempo Três Hora De Viagem Três Hora De Viagem Mas Evidentemente Que no Jogo As Três Hora De Viagem Vai Ser Rápida Não Vai Ser Três Hora De Vídeo Vai Ser Três Hora De Viagem Que Na Verdade Não Vai Passar De De Dez Minutos Quinze Minutos Pelo Aí Eu não vou cortar Não Eu vou até o final Mesmo que o vídeo fique longo A gente vai até o fim É da onde eu parei Até o final Da nossa jornada Essas viagens São longas Mesmo Cara O cara O cara Não Olha Não Se bem que ele está na linha certa Eu que estou Correndo demais Eu não ia aqui Porque tem um carro Da polícia Um carro Viatura Tem uma viatura Da polícia Ali Não sei se vocês Perceberam Eu tinha um lugar Para eu poder Reparar meu caminhão Mas eu optei por não Fazer isso Porque senão Eu vou acabar chegando tarde Não sei se eu já cheguei tarde No lugar No local de entrega Prova Mas eu já estou atrasado Mas eu só não vou correr Porque Porque eu como um bom condutor De caminhão Eu respeito os limites De velocidade Ah, mas isso aqui é um jogo Não, mas não importa Não importa se é um jogo Não é jogo E tal Até porque Até porque tem um canal De autoescola Que está Observando Se bem que isso aqui Como eu falei É jogo Mas não importa Mesmo que eu não possa Tirar a carteira de motorista Por motivos que eu não vou Comentar aqui no vídeo Eu não posso Comentar Por questão de segurança Mas enfim O condutor virtual Já vale Bom, eu já deveria ter desligado A lanta Ou o farol Mas eu vou dar uma segurada Porque se eu desligar Provavelmente eu não vou conseguir ver Porque ainda está Ainda está de madrugada É 6 horas da manhã No jogo No jogo é 6 horas da manhã Também no jogo é segunda-feira Ai meu Deus Um quebra-mola Aí O problema dos quebra-mola Cara É esse Você não sabe Quando tem quebra-mola Muita ritmo Muita ritmo aqui Eu estou Eu estou lento Ali na frente tem um ponto de descanso Opa, opa Diminui aqui Bom, tem um pedágio aí na frente Então vamos diminuir mais Diminuir mais Vamos colocar a seta Para a direita E a minha entrada Onde é a minha entrada A minha entrada é aqui Isso Bom, vamos parar aqui atrás Para olhar para ver se tem um ponto aí Eu estou vendo um ponto aí Eu estou vendo um ponto aí na frente Mas eu quero ver se aqui Onde esse caminhão parou Tem ponto Senão eu já vou Senão eu já dou Seta para a esquerda E eu vou para o outro ponto aí Não tem ponto aqui Então vamos para jogar Seta para a esquerda Ah, não tinha ponto aí Oh, droga Não, pera aí, velho Oh, droga Eu olhei aí Achei que não tinha nada Mas tem, mano Vamos lá então Mantém na mesma linha Apagar o pedágio aqui Obrigado aí, moço Vamos lá Seguir com a nossa viagem Eu já posso desligar Ficar só na lanterna Botar a seta Mas ainda parece que está escuro Então vamos acender aqui Eu ia dar uma segurada Eu ia dar uma segurada Na lanterna Mas eu vou deixar acesa Porque ainda está E eu acho que ainda parece Claro, né Está claro Mas não está Claro ainda Está amanhecendo o dia do jogo Ainda está amanhecendo o jogo Galera Galera, a gente está longe A gente está longe Galera, não tão longe Assim Bom, eu para evitar o problema Vamos dar seta Seta para a esquerda Esperar esse maluco passar Porque ele está com pressa Tirar a seta Lá na frente deve ter outro pedágio Não, não tem não É posto de gasolina Aquela coisa toda Vamos lá Vamos para a sequência Eu poderia ter pego a faixa da direita Mas eu prefiro ficar aqui Porque vai que aparece um maluco Aí o cara me fecha E já viu o processo Está bem Muito bonito Está olhando no mapa Aí também, né Prestar atenção no mapa Para poder olhar o projeto Trajeto Beleza, galera Estamos de volta Vamos lá então Dar sequência Ao Eurotrack Simulator Vamos aqui devagar Vamos aqui devagar aqui Vamos devagar Vamos devagar Processo É longo Bom, falta uma hora Para o destino Uma hora Para chegar No nosso destino Um pouco mais De uma hora Uma hora e meia Bom, aqui eu estou vendo ali na frente Mais um ponto De estacionamento Um ponto de descanso Digamos assim Agora dá para a gente desligar O farol ali Agora digamos que está claro Tecnicamente Tem um pedágio Agora que eu vi Vou devagar aqui Eu ia dar seta Acabei não andando Para o freio Vai, a gente para Empagar aqui já o pedágio Vamos embora Esse é mais um pedágio Que eu tenho que pagar E agora a gente não precisa mais pagar O pedágio Bom, acredito eu Que não precise Dar seta para a esquerda Aqui Não precisa Ficar nessa faixa mesmo Vamos lá Já estamos quase chegando Vou destinar lá na frente Ficar esperto, cara Limite velocidade Para não ser multado Eu quero ser multado Apesar de eu ter bastante dinheiro Que eu andei jogando Eu quero ser multado Estou bem que eu tenho bastante dinheiro Mas, mesmo assim Ó, o Cris está reclamando Que eu estou demorando Para entregar Estou demorando Para chegar no lugar Já reclamou Ele Já deve ter falado Um monte para mim Entrega logo Isso aí Vem logo Daqui a pouco Ele mandou um WhatsApp Para mim Perguntando onde eu estou Mas, vamos lá Mesmo que eu chegue tarde Eu vou cumprir Com a entrega Eu vou entregar Mesmo que seja tarde Eu vou entregar Essa entrega Aqui, cara É mais complicada De manobrar Porque tem duas Carrocerias Tem uma só Tem duas Então, aí A gente dificulta um pouco Mas, entretanto Toda a vinha Com tudo A gente vai Fazer Nesta entrega Já estou vendo Que eu tenho que descer Aí Parece que eu vou Ter que descer Ficar prestando Atenção Nas flacas Mas, também Preciso Ficar prestando Atenção No GPS O GPS Ele mostra O caminho Bom, então A gente vai ter que descer Aqui, ó Na próxima saída A gente desce Então, eu vou diminuir Aqui, ó Porque entrega Ali, ó Entrega lá embaixo Seta Para a direita Diminuir Aqui Dá uma certa Vamos botar a seta Para a direita Nós vamos dobrar A direita Uma rotatória A seta Desarmou Quando ela atinge Um ângulo Ali, ela desarma Então, vamos lá Vamos ver Onde é que entrega Não é que entrega Aqui Aqui é um posto Mais pra frente Aí Lá na frente Aqui eu ia Pra fora Mas não deu Foi muito rápido Então, vamos lá Então, vamos lá Seta Eu vou entrar Exatamente Aqui O lugar Eu vou ter que dar Uma manobrada Beleza Beleza Já chegamos Agora vamos Usar aqui É um estacionamento Que por um acaso É ali Exatamente ali Então, esse estacionamento Aqui É um estacionamento Mais fácil Então, vamos lá Um estacionamento Um estacionamento Mais um estacionamento Vou ter que dar Também Deixem A outra câmera Deixem Um estacionamento Deixem A gente O estacionamento Desacionamento Pronto, desacoplar, ó, deu excelente, ó, deu excelente, ó, deu excelente, ó, é o tanto de nível que a gente sobe, sobe bastante, aqui, foi isso aí, a gente fez a entrega, agora vamos caçar outra entrega pra fazer, então vamos manobrar aqui, tomar cuidado aqui, né, vamos lá, vamos manobrar aqui, vamos parar aqui porque a gente vai pegar a próxima entrega, um pouquinho mais pra cá, essa, olha o que a gente tem aqui de entrega, eu soltei isso aqui, relativamente curto, né, vou tentar arrair aqui, marchar a gente vai embarcar mais aqui pra poder olhar, né. E aí 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 Bom galera, mas essa entrega vai ficar pra um próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui o like maroto pra ajudar na divulgação, lembra de se inscrever no canal, vou desligar o motor aqui, vou puxar a frente de mão, ligar o piscarleta aqui, beleza, então como eu falei, lembra de deixar o like, lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada, ative o sininho pra receber as notificações e me segue no Instagram, tá aparecendo na tela aí, segue lá, que eu tô sempre postando a thumb dos vídeos primeiro lá no Instagram, então se você me segue lá, você já viu ou vai ver a thumb do vídeo, beleza? Um abraço, beijo pra vocês, tamo junto, valeu e eu te vejo no próximo vídeo, fui! Só sai do vídeo depois que clicar nos vídeos que estão aparecendo aqui, são vídeos bem legais que eu garanto que vocês vão gostar, então corre aqui rapidinho, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui, tá bem legal, tá bem massa, então vai, clica, clica e vai conferir, vai, 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 vai!